Fala galera, aqui quem fala o Vagabres Humanos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E gurizada nesse vídeo, eu vou comentar alguns assuntos e novidades muito interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale. E é o seguinte, pra começar, eu quero falar sobre o modo Equipe Tumulto. Ontem esse modo foi desativado por conta de problemas, mas hoje o modo já voltou ao normal. Olhem só o que a Epic Games comentou no Twitter. Nós resolvemos os problemas de ressurgimento e outros no Equipe Tumulto. E o modo já está de volta. Então, se você joga bastante no modo Equipe Tumulto e ontem você percebeu que ele estava desativado agora, já voltou ao normal. E isso é muito bom, porque hoje foi liberado os desafios da quinta semana dessa temporada. E todo mundo sabe que o modo Equipe Tumulto é muito bom para resolver desafios. E aproveitando aqui o assunto do modo Equipe Tumulto, eu quero falar uma parada muito interessante a respeito de quatro variações desse modo que podem ser lançadas no futuro. Ontem teve atualização massiva 14.20, obviamente, tiveram muitos vazamentos. E olhem só, como dá para ver na tela, de acordo com o Leaker Hypex, terão no futuro quatro variações do modo Equipe Tumulto. A variação de Sniper, Gravidade Baixa, Ouro Maciço, Direto do Cofre e também Sifão. Bom, todo mundo acho que conhece esses modos, né? O modo Sniper muito conhecido, Ouro Maciço, Direto do Cofre e Sifão. São modos que o pessoal gosta bastante e quem sabe no futuro eles podem chegar no Fortnite numa variação do Equipe Tumulto, tá ligado? Então se você joga bastante Equipe Tumulto, né? Fique feliz com essa novidade. Quem sabe muito em breve essas variações vão ser lançadas aí no Fortnite. Mudando agora de assunto, mano, eu quero falar sobre a loja de itens. Ontem à noite foi lançado na loja, como Epic Games já tinha anunciado, os gestos do BTS. Mas o detalhe importante é que você só consegue, né, comprar os dois gestos juntos porque eles fazem parte do mesmo pacote chamado Dynamite do BTS que você paga, né, R$800, como dá pra ver na tela. E olhem só, mano, outra parada em relação à loja de itens é sobre a skin do Blade. Eu comentei ontem no canal, né, que a skin do Blade foi vazada. Não foi vazada a imagem da skin em si, né, dentro do jogo, mas de acordo com vazamentos, a skin, né, está encriptada nos arquivos e vai ser lançada no futuro do Fortnite, ou seja, outro personagem da Marvel que vai chegar no jogo. E eu até comentei ontem no canal que a skin do Blade poderia ser lançada ontem mesmo na loja. Bom, isso não aconteceu, a skin não foi lançada ontem, mas quero deixar bem claro que sim, o Blade vai ser lançado no Fortnite, tá? E outro detalhe muito importante é que como dá pra ver na tela, de acordo com vazamentos, não vai ter somente a skin do Blade, mas também outros itens do conjunto. Vai ter a picareta, o gesto, a mochila e também a asa delta. E a skin do Blade aparentemente vai ter duas variantes, ou seja, dois estilos. Então, se você gosta bastante, né, do personagem Blade da Marvel, fique ligado, a skin vai ser lançada no futuro e outros itens vão fazer parte do mesmo conjunto. Ainda não temos, né, data oficial do lançamento da skin, então se tiver outra informação no futuro, é claro, eu atualizo vocês aqui no canal. E um detalhe interessante também, né, que eu quase esqueci de falar a respeito disso, é que quando a skin do Blade for lançada, pelo jeito, vai ter a opção, né, pra você comprar o pacotão de todos os itens do conjunto na loja. E todo mundo sabe, né, quando tem a opção de você comprar o pacotão, você ganha, né, um desconto em V-Bucks na hora da compra, mas eu acho, né, que também vai ter a opção pra você comprar a skin, né, separadamente e os outros itens do conjunto, ok? E galera, na atualização de ontem, uma arma foi colocada no cofre, tá? Na verdade, né, algumas variantes apenas dessa arma. Olhem só, o rifle de assalto com mira da variante raro e também em comum, né, ou seja, das cores verde e azul foram colocados no cofre ontem. Você ainda pode encontrar o rifle de assalto com mira épico e lendário no mapa, mas as variantes raro em comum foram removidas do jogo, né, pelo menos por enquanto, é claro, elas foram colocadas no cofre, né, podem voltar no futuro, mesmo assim, uma informação importante pra passar aqui para vocês também. E olhem só, manos, não faz muito tempo que eu comentei no canal uma teoria sobre um possível novo ônibus de batalha, porque lá nas Indústrias Stark apareceu no mapa, né, não faz muito tempo, esse quadro branco, né, que mostra um novo design do ônibus de batalha. Eu até cheguei a falar, né, que a galera tava comentando bastante teorias sobre isso, a respeito desse ônibus, né, que ele será capaz de atravessar buracos negros ou alguma coisa do tipo. E olhem só que interessante, na atualização de ontem, 14.20, foi encontrado nos arquivos do jogo essa textura de um novo ônibus de batalha que tem relação com o Homem de Ferro, exatamente. E, de fato, esse é o ônibus que aparece aí no quadro branco lá das Indústrias Stark. Ou seja, aparentemente, o Homem de Ferro, né, o Tony Stark, está construindo um novo ônibus de batalha pro Fortnite. E quem sabe, né, de fato, tem relação com a teoria da comunidade, aí com buracos negros e tudo mais. Claro, né, que essa teoria não é confirmada, mesmo assim, fiquem ligados, porque muito em breve, possivelmente, vai ser lançado no jogo esse novo ônibus de batalha. Claro, né, que na tela tem somente textura, não tá numa qualidade muito boa, tá ligado? De qualquer forma, também foi vazado os sons desse ônibus, que você confere agora. Olhem só. Então, como deu pra ver, a Epic Games já está desenvolvendo esse novo ônibus de batalha, que, pelo jeito, vai ser lançado ainda nessa temporada, já que tem relação, né, com o Tony Stark. Já tem alguns sons do ônibus, já tem a textura inicial dele, então, pelo jeito, vai ser lançado muito em breve mesmo. E, é claro, se tiver outra novidade, né, sobre esse novo ônibus, eu atualizo vocês aqui no canal. E eu acho, tá, essa aqui é apenas a minha teoria, que esse novo ônibus vai ter relação, quem sabe, com o futuro da história dessa temporada. Já que todo mundo sabe, né, que o Tony Stark trouxe aí as indústrias Stark no mapa, né, através dos seus dispositivos, que estavam no mapa no início aí da temporada, ainda estão no mapa, na verdade. Então, eu acho, né, que o principal personagem da história dessa temporada, tirando, né, o Galactus e o Thor, é o Tony Stark, né. Então, quem sabe, essas invenções dele vão fazer parte do futuro da história do Fortnite também, mas, é claro, apenas a minha opinião. E, por fim, aqui, pra finalizar o assunto desse novo ônibus de batalha, um detalhe muito interessante, é que, de acordo com vazamentos, essa textura que eu acabei de mostrar pra vocês, né, que tá aparecendo agora na tela, se chama Bus Upgrade 1 dentro dos arquivos do jogo. Ou seja, indicando que, no futuro, esse novo ônibus vai ter outros upgrades, tá ligado? Vai mudar aí conforme o tempo vai passando. Por enquanto, claro, apenas um vazamento, nada confirmado, como eu disse, se tiver outras informações a respeito desse novo ônibus, eu comento no canal com vocês. E, por fim, gurizada, o último assunto que eu separei nesse vídeo é só corrigindo uma informação que eu falei ontem no canal a respeito do presente. Bom, eu falei, né, que o presente vai voltar muito em breve no jogo, por tempo limitado, durante o evento de aniversário de 3 anos, que, possivelmente, vai começar já nesse sábado, dia 26. E eu falei a respeito desse vazamento, que mostra todos os itens que você vai poder encontrar dentro dos presentes, 4 armas e 4 itens consumíveis. Só que, na verdade, além da pump, rifle de assalto, rifle de assalto de rajada e sniper de bolt action, você vai poder encontrar muitas outras armas também dentro dos presentes, como dá pra ver na tela, tá? Olhem só, você vai poder encontrar, então, a metralhadora leve épica, a shotgun de combate lendária, a shotgun de carga, o revólver, a SMG tática, o rifle de assalto com mira e também a bazooka. Então, né, fique ligado que o presente vai voltar muito em breve, né, lembrando que o presente sempre volta por tempo limitado, durante algum evento no jogo, eu acho, né, que o evento vai começar já nesse sábado, então, se você gosta bastante do presente, tá aí, então, né, todos os itens que você vai poder encontrar dentro deles, ok? Mas, então, é isso, galera, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo, deixe embaixo nos comentários a sua opinião sobre os assuntos que eu falei aqui, o que você acha desse novo ônibus que vai ser lançado muito em breve. Será que, além de ser um ônibus de batalha, né, normal com o novo design, também vai ter relação com a história do Fortnite no futuro? Quem sabe, relação, né, com buracos negros, como a galera tá comentando? Enfim, eu quero saber as teorias de vocês a respeito desse novo ônibus também. E se você gostou do vídeo, manos, deixa o like, zé um maroto, porque não custa nada e me ajuda muito, e também mande pros seus amigos, que adoram saber das notícias, novidades e tudo mais, pra todo mundo ficar ligado que o Blade vai ser lançado no Fortnite no futuro, e além da skin, aparentemente, vai ter também outros itens do conjunto, né, picareta, gesto, mochila. E também Asa Delta. Então é isso, manos, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falou-se, eu fui!